A esposa do apresentador Siqueira Júnior, Laura Peixoto, se pronunciou na noite desta quarta-feira 15, através do Alerta Nacional, programa comandado diariamente pelo marido para atualizar o estado de saúde do jornalista que foi internado em um hospital de Manaus. No vídeo, Laura explicou o motivo do apresentador ter procurado médico e o porquê precisou ser internado e sedado. Olá, humanos! Pois é, decidi abrir assim, esse vídeo, para tentar passar para vocês o que está acontecendo. Primeiro, eu quero agradecer a todas as mensagens lindas, cada uma mais linda do que a outra. Tem mensagens proféticas. E dizer, vir aqui contar um pouco do que está acontecendo. A gente viajou, como todo mundo sabe, no sábado de férias. Quando a gente voltou por conta da descida do avião, aquela coisa toda que o mundo já conhece, que muita gente fica com dor de ovelho, ele ficou cansado do ovelho. E aí, passou o tempo, ele achou que ia melhorar e não melhorou. Então, o Siqueira está com uma tite severa bacteriana. Como não é fácil, ele não é uma pessoa muito quieta, acharam por bem sedar ele, para que as medicações façam mais efeito, mais rápido, e que ele não está acontecendo com vocês, vai ser ele. E é isso. Muito obrigada. Continuem em oração. Sempre que alguém manda alguma coisa para mim, eu falo assim, continuem em oração. Obrigada. Obrigada. Obrigado.